A filosofia da ciência e o método científico. A filosofia da ciência é uma área de estudo que se dedica a refletir sobre as bases epistemológicas da ciência e seus métodos de investigação. Entre os temas centrais da filosofia da ciência, destaca-se a questão do método científico. O método científico é um conjunto de procedimentos que orientam a investigação científica, desde a formulação de hipóteses até a obtenção de resultados empíricos. Embora existam variações no método científico, algumas etapas são consideradas fundamentais, como a observação, a formulação de hipóteses, a coleta de dados, a análise dos resultados e a elaboração de conclusões. Para a filosofia da ciência, a questão do método científico não se resume a um conjunto de técnicas, mas implica uma reflexão crítica sobre as pressuposições teóricas, as limitações metodológicas e as implicações sociais da pesquisa científica. Além disso, a filosofia da ciência também questiona a ideia de que o método científico é o único meio legítimo de produção de conhecimento. Por outro lado, a filosofia da ciência também destaca a importância do rigor metodológico e da objetividade na pesquisa científica. Para que um resultado seja considerado cientificamente válido, é preciso que ele possa ser reproduzido por outros pesquisadores e que os dados coletados sejam interpretados de maneira imparcial e coerente com a teoria subjacente. Embora a questão do método científico ainda seja objeto de debate na filosofia da ciência, é importante ressaltar que a pesquisa científica continua a ser uma das principais formas de produção de conhecimento e de avanço tecnológico na sociedade contemporânea. Assim, é fundamental que os cientistas continuem a refletir sobre as bases epistemológicas de suas pesquisas e a buscar formas de aprimorar seus métodos e procedimentos.